Nesse vídeo você vai aprender a tocar três músicas que fizeram muito sucesso com a dupla Leandro e Leonardo. Então, vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje você vai aprender a tocar três sucessos aí da dupla Leandro e Leonardo com apenas poucos acordes aqui no violão, tá? E algumas batidas bem legais aí, bem simples, que você vai gostar de aprender. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, esse canal é especializado em ajudar você iniciante a aprender a tocar violão. Então se inscreve aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sem mais delongas, vamos para a aula! É isso aí, a dupla Leandro e Leonardo fez muito sucesso, principalmente na década de 90. Deixou várias músicas aí com a repercussão nacional. Infelizmente o Leandro partiu muito cedo, né? O Leonardo continuou sua carreira solo aí com várias músicas também de sucesso. Hoje eu preparei aqui três músicas deles para você aprender a tocar aqui no violão. Então vai ser bem legal, tá? A gente vai utilizar aqui três batidas diferentes, tá? E um acorde apenas com pestano. Os outros acordes são acordes simples para tocar todas as músicas, fechou? Então vamos lá! E a primeira música da lista é a música Entre Tapas e Beijos, tá? A gente vai utilizar apenas três acordes para tocar ela, que vão ser o seguinte, ó. Sol maior. Ré maior. E dó maior. Beleza? A batida que a gente vai utilizar para tocar essa música vai ser essa batida aqui, ó. Pra você executar a batida, você vai fazer o seguinte. Você vai tocar duas vezes pra baixo. Duas pra cima. Uma pra baixo e uma pra cima, tá? Uma batida bem conhecida aqui, já tem vários vídeos onde eu ensino ela aqui no canal, ó. De novo, vou repetir pra você acompanhar. Lembrando que são versões simplificadas, tá? Então provavelmente não vai estar no tom original, tá? Vai estar um pouco diferente. Mas é pra ficar mais fácil pra você, iniciante, conseguir tocar a música. Agora eu vou tocar um pedaço da música e você acompanha aí. Vamos ver. Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandar embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás A próxima música da nossa lista É uma música que fez muito sucesso com essa dupla É a música Pensa em Mim A gente vai utilizar os seguintes acordes, ó O Sol maior O Ré maior O Dó maior E o Mi menor, tá? A batida que a gente vai utilizar vai ser a seguinte, ó Essa batida aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai tocar duas vezes pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo novamente, ó Vou repetir aqui pra você acompanhar Bem tranquila a batida, né? Os acordes também são acordes simples Agora eu vou tocar aqui um pedaço da música Naquele mesmo esquema Você acompanha aí Depois eu vou deixar aqui na descrição As cifras da música Pra você baixar E tocar as músicas completas aí Fechou? Então vamos lá Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Olha, se você ainda não toca violão Quer começar a aprender a tocar do zero Ou se você já toca um pouquinho Quer evoluir Quer aprender mais Eu vou deixar aqui na descrição O link do TocandoFácilOnline.com Que é o meu método completo de violão Pra iniciantes, tá? Lá no meu método Você vai encontrar Tudo que você precisa Pra tocar bem violão, tá? Então depois que terminar a aula aqui Você vai lá e confere Pra você conhecer Bom, pra fechar aqui a nossa lista A nossa terceira e última música É uma música bem bacana Fez muito sucesso A música Não Aprendi Dizer Adeus Pra tocar ela A gente vai utilizar os seguintes acordes Acorde de Sol maior O acorde de Ré maior O acorde de Dó maior O acorde de Mi menor E um acorde com pestana Que é o acorde de Si menor, tá? Se por acaso você tem dificuldade Em fazer pestana Vou deixar aqui no card Uma aula específica Sobre pestana Onde eu ensino passo a passo Você a treinar A melhorar a sua pestana, tá? Então depois você vai lá E assiste essa aula também Pra tocar a música A gente vai utilizar Uma batida bem legal Que vai ser uma batida Puxada com ritmo de Caltrin Vai ficar assim, ó Pra você executar essa batida Você vai fazer o seguinte A gente vai dividir ela Em duas partes, tá? A primeira parte Vai ser um toque pra baixo Dando mais ênfase Nas cordas mais graves, ó Você vai dar mais ênfase No baixo do acorde, tá? A primeira parte A segunda parte Você vai tocar Algumas batidas alternadas Então você vai tocar Uma pra cima Uma pra baixo E outra pra cima Com a diferença De que você vai estar dando ênfase Nas cordas mais agudas Então se a gente juntar As duas partes, ó A primeira parte Uma batida pra baixo Acentuando os baixos dos acordes, ó Depois a segunda parte Cima, baixo, cima Acentuando mais as cordas agudas, ó Então você repetindo Todo o ciclo do ritmo Vai dar esse efeito aqui, ó Agora naquele mesmo esquema Vou tocar um pedaço da música E você acompanha aí Vamos ver como que vai ficar Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Olha, se você gostou Aqui dessa lista Compartilhe o vídeo Com seus amigos Que estão aprendendo A tocar violão, tá? Deixa o like aqui Pra mostrar que você Gostou dessa aula E se inscreve aí no canal, tá? Me segue também no Instagram Arroba Vini Carneiro Tô sempre postando Alguma coisa legal por lá Pra ajudar quem tá começando A aprender a tocar violão Eu te vejo aqui No próximo vídeo Valeu! Tchau!